Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu achei esse caderno, comprei na Calunga, tá? Acredito que deva ter em outros lugares também. Ele chama Meia Pauta. E eu achei muito legal pra gente fazer as nossas artes. Pra quem não tem espaço, né? Na Bíblia. Olha aqui, ó. Tem um lado pra gente desenhar e tem um lado pra gente fazer as anotações que a gente quiser. Só que a capa dele é meio sem graça, né? Então, o que eu resolvi? Vou forrar. Vou forrar a capa com tecido. E é isso que eu vou mostrar pra vocês. O que que eu vou usar? Tecido. Ou, se você quiser, papel de presente. Cola branca. Um pincel pra passar cola. E, no caso do tecido, termolina leitosa. E vou contar um segredo pra vocês. Se vocês não tem termolina leitosa, pega a cola branca, dissolve duas partes de cola pra uma parte de água, e você faz a sua termolina em casa. Bom, deixa eu me arrumar aqui e eu já volto. O que que eu fiz, pessoal? Primeiro de tudo, eu tirei, né, o araminho do espiral pra soltar a capa. Então, aqui eu tenho a capa da frente. Com cuidado, a gente tira aqui o miolo e deixa num lugar pra não sair, né, pra não estragar. E a capa de trás. E agora... Vamos lá. Tecido. Posiciona a capa em cima do tecido. Vamos deixar um dedo pra fazer a dobrinha, né, em toda a volta. Eu vou cortar aqui, que tem mais do que eu preciso. Tecido de algodão, o jeito melhor de você cortar ele é rasgando, pra falar a verdade. Porque o tecido de algodão, ele sempre rasga no fio. Então, ele vai rasgar sempre retinho. E agora, é só fazer assim, ó. Passar a cola. E aí O que que eu vou fazer? Depois de fazer isso, eu vou passar a termolina leitosa aqui com o pincel em tudo isso aqui. Ah, pessoal, só pra vocês verem, a termolina leitosa, eu vou usar o pincel que eu usei, a própria cola. Pronto. Ó. Pra vocês verem, que é, na verdade, como se fosse cola branca mesmo, dissolvida, tá? E esse processo aqui de encapar esse caderno, pode ser usado pra qualquer coisa, tá? Pode ser usado pra encapar uma bíblia, que esteja velhinha. Encapar um livro, outro tipo de caderno, enfim, né? Qualquer coisa que vocês queiram. Vai de dentro aqui da capa, pra dar um acabamento aqui, o ideal é que vocês coloquem uma fita. Aqui, pessoal, uma fita. Se você quer uma fita de gorgurão, pode ser qualquer fita que vocês tenham, até wash tape, né? Aliás, falar em wash tape, o vídeo que eu fiz antes, né? A outra vez, o anterior a esse, que eu ensinei a fazer wash tape em casa. Aqui, ó. O resto do tecido que eu guardo, que eu rasguei, eu vou usar pra fazer wash tape. Que vocês podem também fazer e colocar aqui. Se não vir o vídeo, eu vou deixar o link aqui pra vocês assistirem. Aqui, ó. Tô usando cola branca também, só que eu usei essa daqui, que é mais fácil de espalhar, né? Porque a fita é estreita. Aqui, ó. A bíblia anote, né? Ou aquela, ou outra que seja pra fazer anotações, você pode. Ou mesmo a quem não quer fazer na bíblia, né? Pra não manchar, pra não ter problema de alguma coisa desse tipo, é só fazer um caderno desses. Pra fazer os seus devocionais, enfim, praquilo que vocês quiserem, não é? Pronto, olha. Nossa capa. Acabamento interno, direitinho. E agora, o que que faz? Depois que isso aqui tiver tudo seco, a cola secou, a termolina secou, é só montar de novo. Então, até mais. E aí, pessoal, agora está prontinho. Ó lá. Encapado, com as espirais no lugar. E agora, é só começar a fazer as nossas artes. Os nossos devocionais, enfim, aquilo que a gente mais gosta de fazer. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o joinha, né? Cliquem no dedinho pra cima. Compartilhem com seus amigos nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Gratidão.